Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia de corrida e eu vou levar vocês pra dar essa volta junto comigo. Estamos indo em direção ao SPA em Piracicaba pra participar do Festival Rance Friends, galera. Opa, diminui o caldo radar. Quem me segue aqui há bastante tempo já conhece o festival, porque já fiz alguns vídeos sobre. E se você é novo aqui, muito bem-vindo. Já arregaça no like, se inscreve aí, ativa o sininho. E galera, o evento de hoje é a penúltima etapa aí no festival. Onde estamos brigando, brigando mesmo, nossa. Dê drama. Peraí, meu irmão. Já entendi o procedimento aqui. Calma, relaxa aí, relaxa aí. Estamos brigando, eu e o Léo aí. O Moreno também tá ali, na exprensa. Pelo primeiro lugar. E esse pódio tá acirrado, galera. Isso mesmo. Tem essa penúltima etapa. E a última etapa que vai acontecer em Interlagos, no dia 29 de dezembro. Essa etapa promete, hein. Já fica aberto o convite aí pra você. E claro, né. O link tá na descrição. E use o cupom PEDRÃO. Falando em PEDRÃO, se você não me conhece, eu sou o PEDRÃO, criador de conteúdo automotivo e divino pessoal. Então já me segue lá no Instagram, arroba PEDRÃO.GARAGEM. Agora, bora com a Crisca, bora com o Piracicaba, bora curtir. Vou explicar pra vocês como funciona todo esse festival. O que acontece lá. Todas as corridas que tem. E lógico, né. Vai ter algumas dicas aí sim pra vocês. Dicas bônus. Pra vocês participarem da corrida que eu faço. Com alguns segredinhos mágicos aí. Pra poder levar o pódio. Então, bora lá. Bora então, dá aquela abastecina. Porque hoje a corrida vai ser monstra. Antes daquela corrida boa, né. Bora abastecinha aqui. Dá aquela paradinha barota. Meu Deus do céu. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Ainda bem que parou agora, né. Deus é mais. Socorro. Bora pegar uma gasolina pra nós lá dentro. Vamos dar essa lembrada dos pneus. Mas enquanto o brother tá usando ali. Bora comprar uma gasolina ativada pra nós. Bora aqui. Agora fala pra mim. Qual que vocês mais gostam. De todos os monstros. Red Bull não. Red Bull deixa de lado. Vamos de monstros mesmo. O mais adorado. Mãe do louco. Bora. Bora dar aquela calibrada. Como tá um dia estranho. Não sei se vai chover ou não. Vou jogar 36. Geralmente eu jogo 40. Quando é dia de pista quente. Então nunca se sabe, né. Deixar tranquilo assim. E fala pra mim aí. Quantos de vocês colocam de calibragem no pneu? No dia a dia eu coloco 36 mesmo. Mas e dia de corrida? Quanto você já achou de colocar? Tá aqui a mesma coisa. Vocês trocaram esses listos quando já já. Tá quase dando a vida útil neles. E fala pra mim. Vocês já deixaram o like aí no vídeo? Ajuda a gente galera. Pelo amor de Deus. Bora seguir viagem. Então partiu Piracicaba. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Chegamos aqui em Piracicaba. Acho que já dá pra ouvir os roncos dos motores. Tá acontecendo, se não me engano. A Copa Turismo lá. Mas a entrada é fácil. Chegamos no rolê aqui. O carro chega no rolê. E nada acontece. Porque é pra cá. Olha o Douglas aqui. Fala Douglas. E aí Pedrão. De mesa. E aí galera. E aí. O que você acha de hoje? Vai dar aplauso pra nós? Com certeza. Sempre né velho. A gente tá lá em cima é pra isso. Fala pra gente. Chegou aqui. Qual que é o passo a passo? Primeiro chegar, fazer o... Apresentar o QR Code. Estacionar seu carro e ir até a secretaria. Fazer o seu check-in. Pegar seu adesivo, pular no carro e curtir o rolê. Aí sim, hein? Bora lá então. Bora lá. Olha o segundo lugar vindo aqui, ó. Olha lá, olha lá. Como é que é? Quinto pra cima. Primeiro. Pra cima primeiro. Galera, eu já volto pra mostrar esse civic. Um pacific lindo. Desculpa o palavreado. Bora lá na... Recepciones. Mostrar pra vocês aqui. A recepção é ali. Onde eu pego o numeral e mostro a documentação. Vamos mostrar a pista pra vocês. Barulheira da perda. Aqui vai ser o palco, galera. Edmilson, fala comigo. Você tá bom? Passa o passo a passo aqui. Manda a letra pra gente. Passo a passo, você vai chegar. Vai passar na secretaria. Vai pegar seu numeral. Vai mostrar sua habilitação, é claro. Mas de quem não tem? Aí você vai pegar os seus números. As suas pulseirinhas. Colar no seu veículo. E ser direitinho. E outra coisa. Ser regular na regularidade. Isso é importante, né? Temos que ressaltar esse... Vamos usar regularidade. E claro, primeiro lugar, né? Eu e o... É, a briga tá boa, gente. A disputa do campeonato pode decidir aqui, viu? Aqui pode ser um fator decidivo, galera. Vamos ver, né? Vamos lá. Boa sorte, Pedrão. Obrigadão. Vai dar bom. Mostrou a documentação correta. É só pegar o numeral e bora. Olha o outro piloto aqui, ó. E aí, tudo bom? Bora, rapaziada, com certeza? Bora garantir um P1 hoje? É lógico, né? Agora vamos colocar o Pedrão aqui, tirando o racha na bande aqui, ó. O quê? Tô de olho, hein, Pedrão? Tirando o racha lá na bandeirante, só. 20 minutos atrás, ó lá. Caraca, mano. Mentira. Não, aproxima mais. Aproxima mais. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Mano, mentira. É mentira. É mentira. Tá acontecendo a última prova aí, antes da gente entrar pra correr. Eu corro no ralinho de regularidade, mas antes de falar pra vocês o que é, tô chamando a gente pra fazer um briefing. O briefing é uma reunião obrigatória antes da nossa passada. Pra quê? Pra explicar tudo o que rege, né, as regras aí da nossa prova. Tanto que existem os palicativos ou nesses palicativos. Nesses palicativos? Existe isso? Não sei. Existe de bandeiras. Todas as regras englomadas. Então, bora lá, porque já estão chamando a gente. Não escuta freada, não escuta curva, não machucar o carro do coleguinha. Se vocês verem uma bandeira de estrada vermelha e amarela, tá? Vermelha e amarela, ela significa que a pista está escorregadinha. Briefing realizado, galera. Agora, eu vou explicar pra vocês como funciona a minha categoria, que é o Rally de Regularidade. O Rally é como se fosse um track day, mas totalmente diferente. Brincadeira, vamos lá. O Rally de Regularidade consiste em atingir um tempo, ter uma certa regularidade, né? O próprio termo se explica aí. O editor coloca aí embaixo o que significa essa regularidade. E o meu tempo, eu me inscrevi na categoria B. São três categorias. A, B e C. Eu me inscrevi na B. Tem uma enfermeira de área aí. Ah, não quero moer muito meu carro. Vou na C, que é mais tranquila. Quero ter uma emoção. Vou na B. Agora, quero acelerar bem. Tenho um carro forte. Aí, vou na A. Os tempos alíquicos determinados diferem de A, B e C. Geralmente, entre 5 e 10 segundos. Aqui, não é C e A. A categoria A é 1,30. A meta. A categoria B, 1,35. A categoria C, 1,40. Quer dizer que eu preciso passar o mais perto possível nesse tempo, não estourando para baixo. Se eu passar até 1 segundo para baixo, ok. Mas isso duas vezes desqualificado, galera. Então, é mais ou menos isso. Agora, bora para a crítica. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ter que assumir Parabéns, campeão da BC Eu sou vice Foi mal Eu comei Ele mente, ele sempre fala Eu fazia 34, 36 34, 36 Vamos ver qual foi a resultado 35 não estava dando Campeão, parabéns Vamos comemorar o título E eu ganhei a costa, viu Tem uma costa rolando aí 2 mil no fixo 2 mil no fixo, caceta, vou te dar um presente Tá com cara de bravo, tá com cara de bravo Tá nervoso, tá Fica triste não Fica triste não Chegando aqui no evento, olha quem tá aqui Pra fazer a nossa alegria Senhor Marcos E aí, beleza? Tranquilo? E o senhor João E aí turminha, como é que vocês estão? Tudo de bom? Eu aqui senhor, tudo idoso Galera, para quem não sabe Esse aqui é o Marco Meu mentor aí em envelopamento Ó É um cara bravo em envelopamento E não é qualquer marca não, hein? Ó SignHouse É nóis E aqui no outro lado Castelan Custom É mais nóis ainda Você João, seu presente Fala pessoal, meu nome é João, tá Faço parte também da SignHouse junto com o Marco O Marco que me arrastou pra essa brincadeira aí E eu dou o suporte que o pessoal precisa Pra encontrar material tudo Pro envelopador E também dou um auxílio lá pro pessoal da revenda, tá Então tudo que tem em questão de revenda E materiais que são nossos Você pode falar comigo Precisou então O link tá aqui na descrição Contato Instagram O meu Orkut Orkut Pessoal, vai lá, me segue E coloca lá 100% sexy Que tá só 90 Hoje a gente veio trazer aqui, ó Pro Pedrão Olha isso Ganhando memos, galera Memos que são pra vocês, na verdade, né? É Isso daqui, galera Pra quem é envelopador Ajuda muito porque vende Porque mostra o material na mão E pra quem é o cara que vai receber o envelopamento É legal porque ele já vê Uma amostra, né? Isso daqui é lançamento SH Wrapping, tá? Cores metálicas Cara, com um brilho Estúpido Vai sempre lembrar O SH É da Seinhaus Então essa daí É uma linha nossa mesmo De vinil Repetaculê Olha só, galera Por enquanto São 31 cores, tá? Que tem Mas a intenção é crescer um pouquinho mais Por que por enquanto? Já tem alguma coisa engatilhada aí? Ah, a gente tem algumas coisinhas Que estão pra vir aí Se tiver sugestão também Chama a nós Fala com a gente Que a gente escuta mesmo Vocês viram, né? A gente escuta Chama lá No Instagram Arruma Castelanderlinecustons João.oracal E Sinehouse Pelo amor de Deus Sinehouse também, né? Aqui, ó Então O que vai ser de bom aí pra gente? Cara Aqui a gente vai ter um catálogo Com todas as linhas que a gente tem Atualmente, né? Que daí vem desde a Orafal Que é muito conhecida já Por quem já tem Já trabalha com envelopamento Ou comunicação visual Temos linhas aqui também De impressão Decorativo e de envelopamento Tá? E aqui a gente fala dos lançamentos que tem, né? Que é esse H-Wrapping Tanto de PPF Quanto O de envelopamento E tem o NARP-PF Que é um PPF Com uma performance muito maior Esse NARP-PF é bom, galera Já coloquei Já instalei Paguei 40 mil no curso Com ele aqui, ó Quase isso Mas é mais ou menos Aí ganhamos Três bobinas de presente E também fazendo PPF em tudo aí Exatamente É desde cachorro Até geladeira O PPF da NAR, meninado Ele é bem legal Aqui a gente tem Máscara de farol Tem PPF Black piano Tem preto fosco Tem proteto solar Cara, tem de tudo Que é jeito De tudo que é gosto O que vale sempre Lembrar e falar Muito Cola dele É uma cola hard Então ela gruda mesmo Tá? O frontal dele O filme em si 190 micras Então o bagulho É bem espesso Protege de verdade E um brilho A daqueles Aquele brilho, galera Esse sim É um material importado Então quem for Numa qualidade Querendo ou não A gente A gente não, né A gente conhece Mas a galera Fica muito nessa Ah, é nacional É importado É nacional É importado É bom É bom Funciona, é bom Não dá dor de cabeça Tem que ir direto aí Tem que ir direto nenhuma não Tem que ir direto nenhuma não É bem direto mesmo Nosso material é muito bom Então galera Precisando pescar Qualquer linha de meu Alô com a MEN 5QF Arroba P1 Customs Conversa lá comigo E vamos diferenciar Esse projeto Exatamente Chama ele lá E sugere o projeto Pro carrão dele Aqui aí você tem mais o que? Huracal 670, tá? O famoso Perfeito 1,52 de largura Então você tem um baita De um aproveitamento aí Cores sólidas Pra você fazer aquele projeto Bem de boa Você consegue fazer recorte Material de recorte Recorte muito bom Tá? Durabilidade ótima Não perde a cor Não fica fosco E a máquina corta Que é uma beleza Eu falo isso Porque eu uso E eu tenho lá O processo de recorte Lá na empresa E o antibolha? O antibolha Nem se fala Só lembrar Só lembrar gente 670 Ele é um material Com antibolho Então não é indicado Pra recorte de coisa pequena Tá? Pra coisa pequenininha Uso 651 mesmo Agora você vai customizar O seu carro De corrida? Hã? Ó De corrida Falou no Lancer De corrida Aí ele funciona Que é uma beleza Que é o recorte grande Pra colocar aquele Aquele seu patrocinador Exatamente Opa Você faz mídia Aí não paga Na Ppf Pessoal O Pedrão já conhece Lógico Só a marca Que mais produz Ppf no mundo Então Mais de 1 milhão De rolos aí Por ano Então tem vários tipos Aí de Ppf Com durabilidade De 5 a 7 anos Com vários tipos De regeneração Térmica Ou instantânea Também Instantânea Enche muitos olhos Porque Você vê o negócio Riscando e sumindo O risco Na hora É diferente Então Cara Se quer qualidade Proteção Pode dinar Por fim Tem Esse é o Garrapping Também Desculpa Desculpa Galera Vocês não tem noção Da qualidade do material Esse daqui Ele é um Ppf Que a gente desenvolveu Justamente pro pessoal Que tem um carro Mais de entrada De repente Você não tem Tanta capacidade De falar Pô Vou pagar 8 mil Num frontal Esse daqui Ele vai conseguir te atender Exatamente Então pro cara Que joga o carro No track day Pra não ficar Tudo picado De pedra Você não vai gastar Aliás Você não vai investir Né Aquela grana preta Perfeito Então você consegue Botar pra ralar Beleza Tem Black Piano Também Se o cara quiser E olha Vou te falar De repente Vale mais a pena Você colocar Um Ppf Black Piano Do que o envelopamento Black Sim Vale muito mais E a promoção Que todo mundo Quer saber Que eu preciso puxar A sardinha Pro meu lado Embaixador Hashtag 10 10% de desconto Em todos os materiais Da NAR Lá no site Da NAR Black Piano Tá com promoção Tá Tá com promoção Maior ainda Então entre em contato Com o pessoal Lá na Na sala Joãozinho aí Pode falar com ele Dá um berro O próprio site Lá tem uma promoção Descontão Mano Descontão Olha eu vou colocar Um link aqui embaixo Pra vocês Da NAR Só usar o cocô lá Aproveita Cocô Pedrão Manda mensagem lá Pedrão Comprei por aqui Que aí a gente Vê o que que faz E tem promoção De 670 Tá 40% De desconto Em cores selecionadas Quer saber qual que é Pode me chamar Porque Algumas entram Outras saem Tá Então a gente Tá fazendo esse carrossel Exatamente Aqui é uma festa Maravilhosa É isso aí galera Vocês conferiram O material maravilhoso Venham ver O material comigo Ou Chama a galera Chama a Castelana Chama o João E bora Envelapar esse carro Ou proteger O melhor material Do mercado Se tiver dúvida Sobre como trabalhar Como fazer os negócios Chama a gente lá Pode me chamar No Instagram também Que eu vou ficar Super satisfeito De falar com vocês Quer proteger o seu carro Chama o Pedrão Bora lá Vou ficar na frente Assim armado lá Bora lá Valeu galera Bora continuar aqui Galera Finalizado então Agora vou esperar O resultado aí Pessoal Apontabilizando Na melhor forma Não sei se eu fui Muito bem Se estou vendo Tempo aí De um pouco Alta média Mas depende também Dos outros participantes Aí E bora ver um pouco Dos carros que estão aqui Que é uma forma Que eu gosto De trazer pra vocês Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não podemos errar, não podemos errar O Chimecaqua vai ser Pedrão em vantagem, que basta Depende de si mesmo Eu dependo que ele vá mal E ainda tenho que ir bem pro terceiro E o Rogério Moreno sai em terceiro Se a gente vacilar E ele for bem, ele leva Acredita público Quebrando a quarta parede, que nem a ideia de ponta Tá vindo de lá Aí, chata Não, 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 não Calminha, calminha Muita tensões de ando Nossa, é tão sexy quando você grita assim Galera, muito obrigado por ter acompanhado Valeu, rapaziada, mais um, é nóis Nos acompanha aí no Instagram Pedrão.garage, Whitefly Sevc.whitefly Tamo junto Curta os demais funções que aparecem aí e beba água Até Interlagos, hein? Até Interlagos Transcrição e Legendas Pedro Negri